A gente vem falando sobre isso há algum tempinho, tá? Há algum tempinho a gente vem falando que o Bitcoin tá sendo olhado pelo institucional com outros olhos, né? Talvez com os mesmos olhos gananciosos que nós, os investidores de varejo, olhamos há alguns anos. Então o investidor de varejo que olhava pra alguns anos e falava cara, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é uma forma de eu alavancar meu capital. Isso aqui é uma forma de eu comprar hoje, por exemplo, 50 reais e amanhã ter mil. É uma forma de eu comprar hoje 10 mil reais e daqui a pouco ter um milhão, daqui a alguns anos e tal, ter um milhão. É a mesma forma que o institucional tá olhando. Por que o institucional tá olhando? Porque da mesma forma que nós, a galera do varejo, olhou pra isso lá no futuro, aliás, lá no passado e disse cara, a gente tem o governo que fica bloqueando o saldo da galera. Então, da mesma forma que a gente olhava e falava cara, o governo vai lá e imprime dinheiro. O governo vai lá e bloqueia a conta, né? Os bancos vão lá e bloqueiam conta. É um dinheiro confiscável. O governo vai lá e imprime e joga pra grande empresário, né? Então aquela pirâmide da base monetária, ela tá sempre destoando, né? Porque o último a receber que é o pobre, somos nós, né? Principalmente o mais pobre ainda, né? A classe mais pobre ainda. Cara, a gente olhou pra isso e falou velho, a gente tem uma concorrência. E assim, eu quero dar um outro prisma sobre o que é Bitcoin pra vocês, né? Por que o Bitcoin tá crescendo tanto? E por que, por exemplo, a gente tem um senador da Nigéria dizendo o seguinte esses dias, né? Cara, o Bitcoin deixou o nosso dinheiro inútil. Eu quero dar um outro prisma pra vocês que talvez ninguém tenha dado essa sacada. Que é o seguinte, bichão. O dinheiro, como a gente conhece hoje, o dinheiro fiat que a gente conhece hoje, ele só existe porque não houve concorrência. A única concorrência que a gente teve no dinheiro hoje, do dinheiro fiat, foi o dinheiro fiat com o próprio dinheiro fiat. Então você tinha, por exemplo, cruzado, sei lá, eu não vou lembrar a ordem, tá? Mas você tinha o cruzeiro, aí o cruzeiro virou uma bosta e aí eles lançaram o real. A concorrência é do próprio Estado, do próprio governo. Sacou? No caso do Brasil, que tem uma moeda mais sólida, mas ao mesmo tempo, a gente passou por muitos planos, muitas mudanças de dinheiro e tal. Diferente do dólar, que é a dólar há sei lá quantos anos. Mas a gente nunca teve uma concorrência, no sentido de, cara, é o seguinte, bichão, é o seguinte, você quer usar real? Usa. Você quer usar Bitcoin? Usa. Por livre e espontânea vontade, sem nenhuma pressão. A partir do momento que a gente passa a ter uma concorrência, e por que a gente está tendo essa concorrência? Simples, porque é uma concorrência que não pode ser parada. Você não stopa essa concorrência. Você vai fazer o que hoje? Como a Nigéria? Vai fazer, vai chorar, vai chorar só. A única coisa que tem pra fazer. Porque quem é o emissor do Bitcoin? É a rede. Quem é a rede? Somos todos nós. É o cara que valida, o cara que transaciona, o cara que minera. Entendeu? Então, assim, aonde está o Bitcoin? Quem que a gente bate? Pra quem que a gente vai bater? Porque a XRP bateram, né? Na Ripple bateram, lá da XRP bateram na XRP. A Tether? Vão bater na Tether. Podem bater na Tether. No Bitcoin vai bater em quem? Vai vir bater em mim? Vai vir prender? Pode prender. A rede continua. Vai prender o fulaninho? O minerador? Pode prender. A rede continua. Então, assim, se a gente olhar por esse prisma, por que o Bitcoin está crescendo tanto, não só para nós, investidores de varejo, mas também, principalmente, para os caras grandes que agora estão olhando para o Bitcoin? Simples, porque hoje a gente tem concorrência. E a gente já sabe, muita gente discorda disso, né? Não é à toa que o mundo é governado por governantes. Mas tudo que é feito pelo Estado tende a ser menos funcional. E aí, quando o Bitcoin vem com dinheiro altamente escasso, programável, sem um erro matemático, ou pelo menos até hoje não existiu, evitando que exista o gasto duplo, as pessoas passam a escolher o Bitcoin por livre e espontânea vontade. E isso é óbvio. Você fala assim, ah, não, Felipe, mas isso não acontece nos Estados Unidos. Claro que não. Nos Estados Unidos tem dinheiro forte, tem o dólar. O Brasil, querendo ou não, nós temos uma moeda forte, desvalorizada, mas nós temos uma moeda forte, uma economia forte. A gente é a oitava economia do mundo, não vou saber agora. Oitava, nona, a sétima economia do mundo, né? Agora, se você pega países, por exemplo, como a Venezuela, que o dinheiro está quebrado, cara, os caras lá preferem. Os caras lá preferem Bitcoin, Dash, Ethereum, o que for. Se você for lá para baixo, na Argentina, os caras estão preferindo Bitcoin. Na Nigéria, os caras estão, esses dias o Bitcoin estava 47 mil, na Nigéria os caras estavam negociando a 54. Por que que estavam negociando a 54? Porque o cara prefere pagar mais, ele prefere pagar com ágio do que ter o dinheiro do seu país. Então, assim, se a gente for parar para ver, nunca houve concorrência no dinheiro, nunca houve concorrência. A gente está tendo a primeira concorrência agora com o Bitcoin e demais altcoins. E as pessoas estão preferindo o Bitcoin. Então, assim, eu já citei isso, tem um vídeo meu do ano passado chamado As Top 5 Altcoins para 2020. Eu falo sobre os períodos onde teve aquela, lá no Chile, teve aquele monte de revolução, não é revolução nova, como é que chama? Quando os caras protestam. Teve um monte de protesto. A compra de Bitcoin lá, assim, explodiu. O ano passado, retrasado, retrasado, na verdade, 2019, 2018, tivemos muitos protestos lá em Hong Kong, de separação, não vai ter separação, a China domina, não domina. Em Hong Kong, os índices de compra Bitcoin, de Bitcoin, explodiram. Por quê? Porque no caos, o Bitcoin, ele se beneficia do caos. E na verdade, não é nem o Bitcoin que se beneficia do caos. As pessoas, quando se sentem no momento de caos, procuram a segurança. E qual que é a segurança? É o Bitcoin. porque a gente sabe que é um dinheiro programável, escasso e sem erro. Que não tem um dono, não tem uma governança. Então, se a gente olhar por esse prisma de que a gente só, o dinheiro hoje, ele só existe, real, dólar, euro, peso argentino, não importa, peso mexicano, euro, não importa, só existe porque nós não tivemos concorrência. A partir do momento que a gente tem concorrência, a gente vê nações mais pobres, mais desequilibradas economicamente e até mais autoritárias, as pessoas preferindo o Bitcoin. A gente vê casos como na Nigéria, eu já mostrei várias vezes o vilarejo de El Zonte lá em El Salvador, que os caras estão usando o Bitcoin lá. Por quê? Porque o dinheiro fiat não chega, o banco não chega e os caras estão se beneficiando dessa tecnologia disruptiva que é o Bitcoin. Então, bichão, é isso, vamos olhar por esse prisma também, tá? O dinheiro fiduciário só está aí porque não teve concorrência até hoje, só que a concorrência chegou e aí vamos ver o que vai acontecer.